Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém! Queridos, o reino espiritual é extremamente real. Posso ouvir um amém? O reino espiritual é real. O reino espiritual tem ações diretas sobre as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas são um pouco mais céticas e acabam não crendo, mas o reino espiritual é extremamente real. Deus é espírito, sim ou não? Deus é espírito. Deus é espírito. Olha o que João capítulo 4, versículo 24 nos fala. João capítulo 4, versículo 24. Preste muita atenção aqui. Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em? Verdade. Porque se Deus é espírito, o reino espiritual, ele é extremamente real. Nós não vemos, mas nós cremos que ele é real e ele influencia as nossas vidas de forma bem direta. Lembra quando Jesus falou assim, Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado nos? Céus. Aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado nos? Céus. Queridos, Deus é espírito. Então o reino espiritual é real. É uma lógica básica. O reino espiritual, ele é real, queridos. E eu e você acessamos esse reino pela fé. Pela fé. Olha que interessante o que Hebreus capítulo 11, verso 3 nos fala. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo. Algumas traduções vão colocar assim, os mundos, no plural. Os mundos foram formados pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são aparentes. Algumas traduções vão colocar assim, que as coisas visíveis, elas vieram das invisíveis. Queridos, o reino invisível, ele veio antes do reino visível. Existe um criador, queridos, que é invisível. Sim ou não? Sim. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, verso 1, o que que a palavra vai falar? No princípio. No princípio do quê? No princípio da criação. Sim ou não? O que que João capítulo 1, verso 1 fala? No princípio. Qual o princípio? O princípio absoluto. Se você pegar uma Bíblia em ordem cronológica, ela vai começar com João capítulo 1, verso 1. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. É no princípio absoluto, antes da criação. João capítulo 1, verso 1, é antes de Gênesis 1, 1. Por quê? Porque existia um princípio absoluto, aonde Deus subsistia na forma de Deus, aonde Ele se comunicava na forma de Deus, e Ele simplesmente era. Ele não foi criado, Ele era. A ordem cronológica se inicia em Gênesis. Sim ou não? Então o reino espiritual, queridos, ele é real, e o reino físico, o reino espiritual é antes do reino físico. Quando nascemos de novo, queridos, desfrutamos desse entendimento pela fé, aonde o homem natural não acessa essas coisas. Ele não entende. Olha o que que 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12 ao 14 nos fala. Dê uma olhada nesse texto aqui comigo. Preste muita atenção aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então existe o Espírito do mundo. Amém? Amém? Amém. E nós não recebemos esse Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Foi nos dado. O que que te falta? Nada. Porque tudo foi nos dado? Foi porque você orou? Foi porque você jejuou? Você recebeu? Qual que é o problema? Três palavrinhas para frente. Para que conheçamos. O Espírito de Deus foi nos dado para que Ele revele aquilo que a gente já tem. para que a gente conheça o que nos foi dado por Deus gratuitamente. Ah, pastor, eu jojuei, eu orei e ganhei um são. Lei. Meu Deus. Ah, pastor, eu não faço aquilo que Ele faz. Você não faz porque algo foi te dado? De graça. De graça. Então você não é melhor do que? Aleluia. O que foi nos dado? Gratuitamente. O grande problema é que nós não conhecemos ainda o que nos foi dado. Por que que você jejua e você ora? Para conhecer aquilo que foi te dado? Gratuitamente. Fecha parênteses aqui, não faz parte da pregação. Disso também falamos, não em palavras de ensinamento, de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Ele não compreende porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente e entendendo que existe um reino espiritual por trás de todas as coisas. Nada do que acontece na sua vida é natural. Fala um amém aí. Nada, queridos. Você crendo ou não. Se você está lendo a palavra de Deus e você recebe um reino, é por quê? Porque algo espiritual aconteceu com você, sim ou não? Se você está confuso, com luta na mente, é porque algo espiritual está acontecendo na sua? Não dá para desassociar o reino espiritual com o reino natural, senão a gente cai em uma dicotomia. Amém? Existe então uma realidade espiritual e eu e você temos uma identidade em Deus e a nossa luta, queridos, não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra pessoas, nós travamos uma luta espiritual. E nós temos um inimigo, sim ou não? Queridos, seu inimigo não é o seu marido, não é o seu chefe, não são pessoas. Não são. Pastor, você não conhece a minha mulher aquela? Não é ela, queridos. Não é. Olha o que João, capítulo 8, versículo 44 e 45 nos fala. Olha, olha, é palavras de Jesus, tá, queridos? Jesus, às vezes, era um pouquinho grosso. Ele não amava nenhum amor humanista. Não. Onde o homem é o centro e o bem-estar das pessoas é o centro. E ele estava conversando com os camaradas e olha o que ele falou. Vós sois do diabo. Imagina o pastor falar para alguém hoje. Você é de um diabo, rapaz. Vai receber processo. Eu acho que é um processar, Jesus Cristo, de verdade. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade e não me creme-se. Então nós temos um inimigo, queridos, que é o diabo e é o pai da mentira. Repete comigo assim, mentira. Mentira. Queridos, existe um inimigo que é o pai da mentira. E dia a dia ele tenta imbutir mentiras em nós. Ele tenta colocar mentiras em nós, na nossa mente. Então nós podemos concluir, para a gente encerrar a introdução. Existe um reino invisível, um reino espiritual, fala amém. Existe um reino espiritual, existe um inimigo que é o pai da mentira. Existe uma guerra entre verdades e mentiras na minha e na sua vida. Então existe uma luta entre luz e trevas. Existe uma luta. Nossa identidade, queridos, é a verdade de Deus em nós. A nossa identidade é a luz de Deus em nós. Sim ou não? É assim. Então nós vivemos uma guerra entre luz e trevas. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria o tema entre trevas e luz. Ou entre luz e trevas. E eu vou usar o exemplo, queridos, de um homem, que mesmo sendo do povo de Deus, vivia em trevas. Ele vivia uma vida sem luz. A Bíblia coloca a identidade dele como Bartimeu. Quer dizer, eu podia usar Paulo, mas talvez você olhe para Paulo e fale assim, Paulo era? Paulo. Paulo era o cara. Então talvez eu e você possamos nos identificar melhor com o mendigo cego. Sim ou não? Aquele que precisa de um toque de Jesus. Olha o que Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52 nos fala. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chame-o. E chamaram. Então o cego disse-lhes. Então o cego, dizendo-lhes, tem de bom ânimo, levanta-te, te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe, Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tomou-a a ver e seguia Jesus estrada a fora. Queridos, esse homem, ele tinha uma herança e uma identidade. Ele era filho de Abraão. Ele tinha uma linhagem. Quando nós olhamos para essa história, queridos, Nós olhamos um homem à beira do caminho, mendigando, mesmo sendo filho de Abraão. Eu e você fomos enxertados na videira verdadeira, sim ou não? E as promessas de Abraão estão sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes existem áreas das nossas vidas que estão mendigando, queridos. Cegas, em trevas. Esse homem, queridos, estava à beira do caminho, pedindo esmola. A sua identidade era de cego e mendigo. O nome dele, queridos, não era Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de? Timeu. Olha aqui, queridos. Bai, que significa filho. Timai, que significa impuro. Impuro. Apexite, queridos, que é o Novo Testamento em Hebraico e Aramaico, ela coloca assim, apresenta o nosso personagem como Timai Bar Timai. O impuro filho da impureza. O impuro filho da impureza. Para a gente contextualizar, queridos, a cultura judaica acreditava que se alguém tivesse alguma deformidade física, era porque ele pecou ou seus pais pecaram. Essa era a cultura e não foge muito da nossa, né? Por que você está nessa situação onde você pecou? A teologia dos amigos de Jó. Jó, se você está sofrendo é porque você pecou. Cris, não é assim. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Quer ver um exemplo, queridos? Existem crentes fiéis lá no Rio Grande do Sul? Sim ou não? Fieis a Deus? Estão sofrendo? Daí vem o amigo de Jó, a teologia dele de causa e consequência. Aonde você pecou? Para acontecer isso com você? Queridos. Não é assim. Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que João, capítulo 9, verso 2, nos fala. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pegou? Esse ou seus pais? Para que nascesse cego. Olha o que João, capítulo 9, versículo 34, nos fala. Responderam eles, e disse-lhes, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós em expulsar. O que que esse texto nos diz, queridos? Essa é outra história de outro cego que foi curado. A ideia deles era o quê? Se você é cego, você nasceu em pecado. E seus pais pecaram, é por isso que você é um impuro. Era assim que os judeus pensavam. Agora, imagine esse personagem nosso. O filho da impureza. O impuro. Mendingando à beira do caminho. Quantas vezes, queridos, áreas das nossas vidas, estão mendingando à beira do caminho. Cegas, mendingas, guerreando entre verdades e mentiras. Entre trevas e luz. No mais íntimo, queridos. Muitas vezes, questionamos a veracidade da palavra de Deus. Porque existem áreas das nossas vidas que são cegas. Olhamos para as promessas de Deus. Olhamos para as circunstâncias. E o que que acontece? A conta não? Fecha. E daí nós chegamos à conclusão que talvez a palavra de Deus não seja verdade. Mas, queridos, a palavra de Deus é absolutamente verdade sobre as nossas vidas. Amém? Ela é absoluta, queridos. Não estamos vivendo uma vida em abundância. E a vida em abundância não é a ausência de circunstâncias difíceis. Mas a certeza que estamos no caminho certo. E muitas vezes nos confundimos entre luz e trevas. e não encontramos essas verdades. Amém? Olha o que que provérbios, capítulo 13, verso 12, nos fala. Cristo, preste atenção nesse texto, por favor. Eu creio que Deus quer curar áreas da sua vida nessa manhã. Curar. Presta atenção aqui. A esperança adiada faz adoecer o coração. Mas, o desejo cumprido é a árvore de vida. A esperança, muitas vezes adiada, faz o quê? A adoecer o coração. A grande pergunta é, quais áreas da sua vida estão doentes hoje? Porque você creu, achou e não aconteceu. Que você está guerreando entre luz e trevas. Muitas mentiras de tanto serem contadas em nossas vidas, queridos, a gente acaba acreditando que é verdade. A gente acaba crendo que é verdade. Ah, não, é assim mesmo. Me falaram que eu não ia dar certo, e é assim mesmo. Falaram que eu ia ser um fracassado, e é assim mesmo. Acabamos crendo nessas mentiras como se fossem verdades. Ficamos cegos e em trevas. Só que esse homem se levantou, queridos. E qual que foi o primeiro passo dele? Ele reconheceu a Jesus. Repete sim comigo. Reconhecer. A Jesus. Ele olhou e falou, Jesus, filho de Davi. Quando ele grita assim, Jesus, filho de Davi, ele está falando assim, Jesus, você é o Messias esperado pelo meu povo. Jesus, o Senhor é o filho de Davi. As promessas vão se cumprir. Tudo começa, queridos, nas nossas vidas, quando reconhecemos a Jesus, quando reconhecemos que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Segundo, ele venceu as muitas vozes. Olha o que Marcos, capítulo 10, versículo 48, nos fala. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi. Queridos, Jesus estava indo para Jerusalém. Amém? Jesus estava indo para Jerusalém. O que o povo estava esperando? Que Jesus fosse para Jerusalém, armasse uma revolução, destronasse Roma e levantasse o Estado de Israel. E estava todo mundo indo com ele. Queridos, se fosse qualquer outra situação, que tivesse um cego ali, o que as pessoas iam querer ver? Um cego sendo? Eles iam querer ver milagres, iam pegar o cego e falar, Jesus, toca nele, para nós ver o negócio acontecer. Só que eles estavam com seus desejos egoístas. Vamos subir para Jerusalém, vamos armar a revolução. A gente destrona Roma e nós levantamos o Estado de Israel. O Reino de Israel. Queridos, eles estavam com as suas ambições egoístas. Quantas vezes, queridos, pessoas por ambições egoístas falam coisas para nós? E às vezes mandam a gente calar a boca. Queridos, o medo, ele é uma voz. Repete sim comigo, o medo é uma voz. Preste atenção aqui em mim, o medo é uma voz. O medo é uma voz. Você já ouviu alguma coisa do tipo assim? É, mas você já fez e não deu certo. Você vai fazer de novo? O medo é uma? Voz. Ah, mas você já tentou. E a esperança, muitas vezes adiada, adoece o? Coração. Ah, mas você vai tentar de novo? Se você fazer, você sabe que você vai se machucar. É a voz do? Medo. A voz de pessoas, você nunca vai dar certo. Você nasceu para dar errado. Queridos, uma vez, alguns vão se lembrar, não faz muito tempo, ou faz, em 98, queridos, o Brasil passou por uma crise. Vocês lembram? Os mais velhos vão lembrar. Houve uma crise, alguns não foram nascidos ainda. Mas houve uma crise no Brasil, queridos, em 98. Muito grande. E a gente estava na... Eu estudei em colégio estadual e a gente era terrível, queridos. Não é só culpa dos professores, tá? A gente era terrível. Mas a professora chegou e falou assim, vocês estão vendo a crise que está acontecendo no Brasil? Daí tinha saído uma reportagem, queridos, que havia um advogado no Rio de Janeiro, na fila do concurso para cegari. E ela falou dessa reportagem, eu tinha visto, e ela falou, ó, está vendo isso aí? Imagine um advogado está procurando emprego de gari. Imagine vocês. Queridos, eu estava no primeiro ano do segundo grau, que é ensino médio. Eu falei, cara, para que estudar? Para que estudar? Queridos, tocamos o terror na escola. Seis anos fazendo ensino médio e não me formei. Primeiro ano eu fiquei em independência, daí tiveram a boa ideia de colocar dependência no ensino médio. Que daí você fazia as aulas que você reprovou no contraturno da tarde. Eu reprovei em biologia. Fui para o segundo ano. Não fiz a dependência, reprovei o segundo ano. Depois ficou faltando biologia do primeiro ano. Fiz de novo o segundo ano, fiquei em dependência em química e história. Fui para o terceiro. Faltando dependência do primeiro e do segundo. Reprovei o terceiro. Daí embolou tudo. Daí tiraram as dependências, eu tinha que voltar para o primeiro. Eu falei, eu não vou fazer mais. Daí Jesus me encontra. Daí eu fiz o meu segundo grau em dois finais de semana. Você fez em três anos, eu fiz em dois finais de semana. O provão. Nem estudei, só fui lá fazer prova. De marcar X ainda. Tem que melhorar os índices da educação do Brasil. Queridos, mas a conversa sempre era assim, vocês não vão ser? Nada. E a ideia que me foi plantada era que a gente não ia ser? Nada. Tanto é, queridos, que a minha maior luta, e a Karen sabe que é isso, a minha maior luta na minha mente é você é muito burro. A maior guerra que eu tenho na minha mente é isso. Há anos eu achei que eu era muito burro. Cris, quando eu fui, depois que eu terminei o segundo grau, que eu fui fazer faculdade, a primeira aula que eu tive, eu tive com um professor, ele começou a falar umas palavras, Cris, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que pesquisar o que esse homem fala, eu não estou entendendo nada, o senhor é muito burro. E olha que eu já estava caminhando com Jesus, queridos. A faculdade inteira lutando na minha mente, você é muito burro. O medo é uma voz na nossa cabeça. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu não vou conseguir terminar, cara, eu sou muito sono, eu não vou aprender isso aí, eu não estudei direito. Eu tive que guerrear na minha mente contra essa voz. e é a luta que eu tenho. Por quê? Porque existe uma voz. O diabo, queridos, pode usar pessoas para nos limitar, usar a voz do inimigo. Na criação, queridos, existiam duas vozes, repete sim comigo, duas vozes? Duas vozes. no Éden. A primeira voz, Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja e ouve luz. A primeira voz vai falar do quê, queridos? De luz. Haja luz. Queridos, a primeira voz, queridos, é a voz da luz. Haja luz. A voz de Deus libera o verbo da criação. Haja luz. a primeira voz sempre traz a luz e a luz vence as trevas. Qual que é a segunda voz? Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, a segunda voz. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Queridos, a segunda voz é a voz da serpente, a voz da dúvida, a voz do engano, a voz da mentira. Cuidado com conversas assim, ô, mas você não acha isso? Você já ouviu essa voz? Ah, mas você não acha que está errado ali? cuidado com esse tipo de conversa. A primeira voz sempre vai trazer clareza, a segunda voz sempre vai trazer dúvida. Cris, às vezes você está caminhando com Jesus, você está firme ali, no teu grupo familiar, vem alguém e fala assim, mas, será que esse líder está falando e é isso aí mesmo? Você já ouviu isso? voz da dúvida. E essa é a nossa maior guerra, queridos. Quem que você tem ouvido? Queridos, a nossa mente é o campo de batalha, queridos, e a nossa mente é uma fábrica de fantasias. Presta atenção aqui em mim, tua cabeça é uma fábrica de fantasias. É tipo o mundo de Bob lá, fantástico mundo de Bob, para quem não viu, assistam o episódio. A tua cabeça é uma fábrica de fantasias, queridos. Nós ficamos fantasiando onde a verdade de Deus e a mentira do diabo guerreiam uma grande batalha. Quais vozes têm tentado te repreender? Têm tentado tirar a oportunidade de você alcançar o seu milagre. Trabalhe na sua cabeça com verdades e mentiras. Esse pensamento que você está tendo é verdade ou é mentira? Ele está de acordo ou não com a palavra de Deus? Esse sentimento é verdade ou mentira? Comece a calar a voz da dúvida. Deixa eu dizer uma coisa para você, pense no que você está pensando. pense no que você está pensando. Queridos, pode te escandalizar, mas você pode escolher os teus pensamentos como você escolhe produtos em uma prateleira de supermercado. Sim ou não? Terceiro, ele lançou de si a sua capa. Marcos capítulo 10 versículo 50 lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Queridos, essa capa simbolizava queridos, a situação dele. Para organização social, as pessoas que poderiam mendigar no Império Romano, elas recebiam uma capa. Elas colocavam essas capas como uma autorização para mendigar. Eles colocavam essa capa queridos para os inválidos e davam essa capa e falavam para você a tua função é mendigar, fique mendigando. Ninguém sem essa capa poderia mendigar. Essa capa servia de autorização para ele mendigar, para recebermos o novo queridos, nós precisamos largar o velho, falam amém aí. Queridos, para a gente receber algo novo de Deus, nós precisamos largar o velho. Não tem como queridos, não tem como, tem como colocar vinho novo em odre velho? Tem como remendar tecido novo em roupa velha? Não, Jesus já falou. Queridos, não adianta a gente querer uma nova estação, um novo tempo com a mentalidade antiga. Ah, mas era assim, era, queridos, agora não é mais. Mude a estação. Agora imagine, queridos, não é, queridos, construindo uma barca, uma arca lá, anos trabalhando, anos. Veio o dilúvio, Noé se salva, salva a sua família, de repente as águas abaixo, e o que que Noé tem que fazer carga? O que que ele tem que fazer carga, queridos? Abandonar. Foi bom? Foi. A estação mudou. queridos, o passado não é um lugar para você habitar. Ah, pastor, mas lá nos anos 80, pastor, teve um avivamento e foi tão bom. Foi, hoje não é mais. Aleluia. Ah, pastor, mas a geração está tão difícil, antes as pessoas eram muito educadas. Era, acabou, agora o que nós temos é o que nós temos hoje. está tudo certo. Eu sei que estão meio esquisitos, mas está tudo certo, é assim mesmo. Eu moro no sítio, quando eu vou para o shopping, eu me escandalizo. As coisas mudaram muito rápido e está tudo certo. É o que nós temos para hoje. Consegue me entender? É uma nova estação, queridos. Uma nova visão, uma nova forma de ver, uma nova maneira de pensar. Quais são as capas que colocaram em você? Quer dizer, eu quero ser bem cauteloso. Porque quando nós falamos de capas ou pessoas que colocaram capas ou palavras que colocaram coisas em nós, nós podemos cair no evangelho da vingança, do sabor de mel. ah é, aquele lá falou aquilo, então ele vai ver, eu vou, queridos, não é isso que eu estou falando, amém? Amém? Nós não fazemos as coisas para provar para os outros que podemos, mas é a ideia que somos responsáveis de tirar essa capa. Pastor, mas eu tenho uma história, queridos, todos nós temos, posso te dar uma boa notícia? Não é só você que sofreu na vida, aleluia, queridos, todo mundo sofreu, temos uma história, queridos, mas a boa notícia é que Deus faz nova todas as coisas, podemos decidir, queridos, entre ser filhos ou mendigos, olha aqui para mim, você pode decidir em ser filho ou mendigo, pastor, mas alguém me colocou nessa situação, eu estou nessa situação que eu estou porque alguém me colocou, talvez uma liderança abusiva, talvez pais que não cumpriram o mínimo do seu papel, pastor, eu estou nessa situação porque alguém me colocou, queridos, deixa eu te dar uma boa notícia, depois de Cristo você não é mais vítima, você não é mais vítima, o pior lugar para um crente estar é no lugar de vítima, ah, mas é minha mulher, ah, é mais meu marido, ah, eu estou, queridos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, depois de Cristo, queridos, não somos mais vítimas, somos uma nova criatura, queridos, não somos mais vítimas, não ficamos passivos, você sabia que passividade é uma escolha? sim ou não? Você escolheu não fazer nada? Ah, minha vida é sim, pastor, por causa do meu marido, aquela praga lá, e eu decidi ser assim, eu não vou fazer mais nada, você decidiu isso, ele poderia simplesmente sentar no canto e decidir, continuar cego e menino, a passividade, queridos, é uma escolha, depois de Cristo, nenhum de nós é vítima, se você for vítima, queridos, Cristo morreu em vão, aleluia, então toda responsabilidade da sua vida é de quem? É sua, depois de Cristo, você decide se você cresce ou não cresce, se você continua terceirizando responsabilidade ou assume responsabilidade, olha o que que Marcos capítulo 10 versículo 51 nos fala, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? queridos, esse homem tinha dois problemas, ele era cego e ele era mendigo, queridos, ele podia olhar para Jesus e falar assim, eu quero ser um cego rico, Jesus não perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele podia falar assim, poxa, eu posso ficar cego, mas me dá um monte de dinheiro aí, a gente ri, queridos, mas deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que Jesus curou ele, ele não podia mais mendigar, ele ia ter que fazer o que? Trabalhar, imagine a loucura social que ia acontecer ali, deixa eu contar um testemunho aqui para vocês rapidinho, um pastor amigo nosso, queridos, ele já pregou lá em Vítima Arsum, o nome dele é Isaor, ele fala assim, glória a Deus, simples, simples de tudo, queridos, mas ele começa a pregar, as pessoas começam a ser curadas, e tem, tinha dois, tinha um casal de surdos, na igreja dele, surdos, de nascença, e ele estava orando, esse rapaz, o rapaz trabalhava na fábrica, e a mulher trabalhava no estado, era concursada, queridos, no meio da fábrica, abriu o ouvido do cara, o cara não sabia o que era escutar, saiu correndo na fábrica, quase foi atropelado, queridos, essa mulher também estava no trabalho, no ambiente de trabalho, abriu o ouvido, e ela começou a ouvir, foi curado, aleluia, aleluia, agora olha a loucura que deu, ele trabalhava por cotas, na fábrica, por ser surdo, e o concurso dela era por quê? Por cota, a hora que ela fez o exame, o que que falaram? Você recebulou o sistema, como resolve isso? E ela falava, não, foi curada, queridos, o Estado não vai acreditar que você foi curado, eles foram processados, queridos, como que você vai explicar? Você fez um concurso público alegando que você era surdo, você tem um exame, de repente fazem e você está ouvindo, como que você resolve um problema desse sem fé? Chegaram à conclusão que eles burlaram, que eles estavam mentindo. A partir do momento que esse cego é curado, no próximo dia, ele vai ter que ralar para conseguir o seu sustento. Lembrando, lembrando, que naquele tempo não tinha geladeira, não tinha nada, as pessoas trabalhavam para comer, elas trabalhavam pelo salário do dia, para que eles pudessem se alimentar. Consegue entender? A partir do momento, queridos, que ele é curado, queridos, ele precisa assumir responsabilidade. voltar a ver, é assumir responsabilidade. Ele se levanta novamente, larga a capa, assume o rumo da sua vida. Ele tinha as promessas, queridos, a luz veio sobre ele. Ele se levanta e recebe pela fé aquilo que era por direito dele. as promessas de Deus para as nossas vidas, queridos, não acontecem de forma automática, por isso se levante. Quando os nossos olhos se abrem, queridos, nós entendemos que nós precisamos olhar para nós e a culpa não é mais do outro. Eu me levanto e pela graça de Deus começo a escrever uma nova história. Todas as vezes que Deus nos cura em uma área, queridos, preste atenção aqui, isso aqui é pedagógico para você, todas as vezes que Deus te cura em uma área, sabe o que Ele vai fazer? Te dá responsabilidade nessa área. Às vezes as pessoas falam, eu quero ser curado, eu quero ser curado, ser curado é assumir novas responsabilidades, simples assim. você é curado, para que queridos? Para simplesmente você falar que você foi curado? Você é curado para você avançar, e avançar é o que? Assumir novas, eu sou curado em um relacionamento, eu assumo novas, e a primeira coisa é não terceirizar a culpa. Tudo o que acontece nas nossas vidas é responsabilidade nossa, não é culpa do meu pastor, não é culpa do meu líder, não é culpa do meu cônjuge, a responsabilidade é? Ah, pastor, você não conhece a minha história, Cris, não preciso conhecer, em Cristo nós fomos libertos, e se você sofreu algum tipo de abuso, esse abuso foi por uma escolha passiva sua, não estou falando de crianças, amém? Amém? estou falando de adultos, adultos, conscientes, sim ou não? Sim, só que enquanto a culpa for do outro, não sou curado, e quando eu assumo responsabilidade eu sou curado para que? Para assumir novas responsabilidades, esse homem tirou de si a capa, teve um encontro com a luz de Cristo, foi curado, e a vida dele foi transformada, e ele precisou assumir novas responsabilidades, você recebe essa palavra no seu coração? Quer dizer, eu creio que capas vão ser tiradas nessa manhã daqui, que? Obrigado.